E o TVC na Rua desta segunda-feira vai falar de solidariedade. Ontem, uma família no bairro Vila Zucão, isso, aqui em 3 de agosto, passou por apurados. Lembra que nós falávamos na previsão do tempo? Olha aí as imagens do vendaval, dos ventos fortes que atingiram a nossa cidade. E aí, logo mais à noite, teve uma chuva em áreas violadas. Na Vila Zucão foi uma das vidas que registraram chuva. E aí a casa foi praticamente levada pelo vendaval. Quatro pessoas que estavam na residência, que é um casal de idosos, uma jovem grávida e mais um familiar. Agora, essa casa precisa ser novamente coberta, já que as telhas voaram com os ventos fortes. E a família não tem dinheiro e está pedindo ajuda. Quem quiser ajudar, o telefone para contato é o 6799-134-4409. Falar com a Marcela. Gente, olha essas imagens. Impressionante, né? Estava reclamando no início aí que choveu terra lá em casa, mas muitas famílias passaram por isso. E essa daí foi uma que passou por maus bocados. Imagina o susto que essa família não levou. Dá uma olhada. Todo o telhado voou. Aí você está com idosos. A mulher está grávida. Como é que foi a noite desse pessoal, né? Então, quem puder ajudar, pode encher a tela, diretor. Porque assim fica mais fácil, inclusive, para anotar o telefone celular. 67, isso, obrigado. 6799-134-4409. Gente, vamos ajudar, hein? Vamos fazer a corrente do bem e a solidariedade com as pessoas. E quem puder aí fazer a doação para essas pessoas, pode ajudar. E a Marcela vai ficar muito grátis. 99-134-4409. Fala com a Marcela. Mande seu WhatsApp aí. Toda ajuda é bem-vinda neste horário. Tá certo? Então vamos ajudar aí a Marcela e toda a família. E aí E aí Obrigado.